Pessoal, o YouTube liberou pra gente a função Seja Membro. Se você quiser nos ajudar, ajudar o nosso trabalho, é só você apertar aqui embaixo onde tá escrito Seja Membro e isso irá nos ajudar muito. E é isso, pessoal, bora pro vídeo. Vou explicar pra vocês sobre o vídeo que vocês vão ver aqui hoje. Então, gente, eu e o Douglas estávamos passando em frente a uma farmácia, só que a gente estava sem câmera ligada. Aliás, a gente estava sem câmera, só estava com o meu celular, mas a câmera do celular não estava ligada. A gente presenciou um rapaz da farmácia tocando um cachorro que estava deitado na beirada lá. Nem assim lá dentro da farmácia ele estava, ele estava na beirada ali. E a outra farmácia do lado deixa, só que essa uma, o cara estava tocando. E provavelmente o cachorro estava com fome. Então, eu e o Douglas passamos. Assim que a gente passou, ele começou a seguir a gente. Tipo, a gente não chamou nem nada, ele só começou a seguir. E aí, o que a gente fez? A gente foi lá e comprou salgado pra ele. Ele estava com muita fome. A gente comprou três coxinhas. E ele estava com muita fome. E nisso a gente foi, comprou salgado pra ele. Ele comeu o salgado tudo e continuou seguindo a gente. Aí depois ele viu outros cachorros e seguiu outros cachorros. Mas a gente fez a nossa parte. Fiquem aí com o vídeo pra vocês verem. Não se deu muito, né? Achei a boca. Só. Vem cá. Olha aqui. Nossa, tá com cheiro tão bom. Depois eu confio com você também. O verde é foda. Pessoal, ele seguiu a gente desde lá de trás. Ele seguiu a gente, veio cheirando os lixos, tadinho. Nossa, já comeu. Olha o lixo que ele estava ficando. Nesse lixo. E põe no lixo, você. Não tem lixo também. Não tem lixo. Tem ali na frente. Vou colocar esse paradinho aqui. Ele já comeu tudo. Daqui é mais, né, fi? Tadinho. Se não fosse nós, ele não ganharia uma coxinha. Um monstro da formato. Tadinho. Tinha gente expulsando, tocando ele. Tadinho. Só tinha fome, gente. O pessoal precisa entender que cachorro também tem fome. Olha como que tá com fome. Pior que tá mesmo. Tá morrendo de fome. Olha lá, perca demais. Tô tentando me partir pra todos. Ela tá procurando mais aquele melanzinho. Sem deixar de ver. Mas aquela tricolorzinha ali é. O negão não quer. Não vai. Olha que eu tô sentindo ele muito triste. Ele é preguiçoso. É diferente. Esse aqui que é mais, ó. Nossa, tá jogando aqui. Ah, eu fiquei cheio de arco. Porque ela pediu, né? Eu fiquei meio assim, nossa. Se fosse eu, eu falava. Então, peraí. Essa aqui é dos cachorros. Comprou a outra. Eu dei metadinho. Olha aí, eu sei. Pra isso que eu tô comendo. Não pode pegar só um pedacinho. Dá o restinho pro grandão. Não. Tá aqui, ó. Você ficou olhando aí. É, Tadinho. Joguei o restinho mesmo. Eu ofereci, mas eu não fiz. Oooke. E aí, Tadinho. Obrigado.